O tempo, o fim, chegou em nosso espírito Pastores queridos, e eu creio que o tempo chegou em nossa geração, em nossos dias que Deus quer levantar um exército que vá pra rua, que leve a mensagem e talvez nós não tenhamos tempo de pregar pessoa por pessoa mas os livros vão ficar, e eles serão sermões silenciosos o que nós não pudermos falar, os livros falarão Muita gente não conhece o sentido de existir, perdidos estão em este mundo É possível encontrarlas sem rumbo e sem paz, frustradas estão sem esperança O tempo e fim chegou em nossos dias, o reto está em nossas mãos Em cada barrio, em cada calle, em cada lugar, eu vou entregar o amor de Jesus Deus está disposto a abrir as portas com poder Um livro é um sermão em silêncio Vivemos todos esperança Este mundo de afeição O reto está em nosso tempo, em todo e fim chegou em nossos dias E o reto está em nossas mãos Em cada barrio, em cada calle, em cada lugar, eu vou entregar o amor de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Enciendo bem o rei O tempo al fim chegou Em nossos dias O reto está em nossas mãos Em cada barra, em cada casa, em cada casa Eu vou entregar o amor de Jesus Eu vou entregar o amor de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Enciendo bem o rei Enciendo bem o rei Enciendo bem o rei Enciendo bem o rei Enciendo bem o rei